Caicai Balão Oi crianças, terceiro, quarto e quinto ano Vocês irão desenhar um cenário lindo para essa música de Luiz Gonzaga Essa música é linda, para mim é o segundo himno do Brasil Vocês então vão desenhar essa música E depois irão construir a sufona O instrumento que Luiz Gonzaga fez, a primeira sanfona dele foi azul A minha é vermelha Duas caixas de leite As caixinhas tem que ser iguais Ela tem essa quina aqui, essa inclinação Então vocês vão pegar a tesoura Vão recortar E para isso Tem que fazer assim, ó Abrir essas abas Pedir a mamãe para ajudar Porque a minha tesoura tem ponta A de vocês não pode ter ponta Senão vai machucar o dedinho E a mamãe vai ajudar Vocês vão recortar Vai encapar a lata de leite Pode ser papel colorido Cada um vai fazer a sua cor de preferência Vão cobrir a lata de leite Colocar um quadradinho aqui para tampar a lata de leite Vai pegar a folha de papel ofício Para fazer a sanfona Tia Leila já ensinou em sala de aula Para baixo Retinho, hein? Para cima Para baixo Está tudo torto Mas na mesa fica certinho Para cima E vai fazendo um leque Depois vai colar entre as duas caixinhas Pode usar cola Cola quente Recortei Uma alça em retângulo Para colocar aqui Nas alças As duas alças do mesmo tamanho Uma tampinha Para tirar o molde aqui do teclado redondo Recortei Colei Também usei dois retângulos Um preto e um branco Para fazer aqui As cifras E a mamãe vai ajudar E vai ficar mais linda que a minha E vamos dançar juntos Até mais Tchau Tchau